Boa o horário que vocês estiveram assistindo, que se estiver de dia é bom dia, se não é boa tarde, se não é boa noite. Pode ser boa noite. Então boa noite. Estamos aqui hoje na grande final do Copstar, nosso campeonato magnífico que trouxe muitas alegrias, não é Davi? Muitas alegrias, muitos desafios, muito aprendizado. Muito aprendizado. É, muitas emoções. Hoje é a grande final, onde somente eu e o Davi podemos ser campeões. Na verdade acho que o Davi vai ganhar, vai ser o campeão. Então é isso cara, a gente está um pouco tenso aqui hoje, que é a grande final. Eu estou um pouco nervoso. Eu também, é a grande final, vai acabar hoje o campeonato e ano que vem a gente vai ter mais. Então se liga aí como vai ser essa festa, que hoje tem festa e muito álcool e muita doideira. Boa sorte, estamos juntos piloto, meu amigo piloto. Se liga aí como vai ser, se eu vou ganhar ou não. Tchau. Primeiramente eu queria dizer que eu vou morrendo, vou ver tudo, mas eu estou super feliz com o tanto que você cresceu Nos últimos dias assim, a gente acompanhando os seus vídeos e o quanto você também é dedicado ao esporte, né? Isso é porque é legal ao esporte do kart. Eu não sabia que você corria antes e quando o moleque você já ia atrás das coisas. Eu falei, pô, esse dia eu estava comentando com a Raiz, eu falei, nossa, mas o Davi viciou nesse negócio. E não, ele já gostava, você não viu o vídeo. Eu falei, deixa eu ver o vídeo. Eu sempre gostei. Eu aposto em você, cara, hoje. É sério, velho. Na moral, Caio Castro, Chupa, Bruninho, Ferraro. E bom que depois tem festa, então foda-se. Bora pra pista. Parabéns da Lizinha aí. Obrigado, tá bom. Fude. 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA MÚSICA O time MÚSICA e que vamos comemorar bebendo pra caralho mais do que amigos, virou uma família e eu posso dizer que foi bom vocês praticamente não sabiam nada hoje em dia eles são quase personagens eu acho que é isso eu sou um orgulho pra caramba nosso de ver vocês competindo e cada vez melhores salve, vamos passar, vamos passar um beijão pra todos em quarto lugar Felipe Dali em terceiro lugar Henrique em segundo lugar João e em primeiro lugar Grummin com 391 pontos a equipe em terceiro lugar foi Bulldog em segundo lugar com 395 pontos em segundo lugar em primeiro lugar com 525 pontos que foram, ficaram eles Nevers puta que o pariu em primeiro lugar com 197 pontos diretamente de campo em segundo lugar com 395 pontos Davi Davi mais uma vez mais uma vez Ataxiu abaxi abaxi vai me caber e amigo e não tem necessidade e vai no dia que ninguém tem dia, cheiro Tchau, tchau. Galera, isso é Copstar. Tchau, tchau. Pô, a bossa, apertada no final, caralho. Mas é nossa essa porra, mano. Muito fraca. A equipe do Bruninho é muito fraca, a equipe do Davi também é fraquíssima. A nossa equipe que tem um bom nível de pilotismo, né? De automobilismo. Então é isso, eu saio daqui hoje com quatro troféus. Roubado, foi roubado mesmo. Muito obrigado, espero que vocês tenham aproveitado. Parabéns ao Davi e à Samanta, campeões. Vem cá, Thiago, vem dar a palavra aqui, final. Esse monstro do automobilismo. O sistema do campeonato. Vice-campeão da Stock Car. O sistema do campeonato. Além de ser lindo. Obrigado, pô. Cara, muito obrigado você e o Tuquinha. Cadê o Tuca? Alguém chama o Tuca aí? Vem cá, Tuca, porra. Thiago e Tuca, muito obrigado, viu? Pela organização do campeonato. Cara, em vocês isso aqui não aconteceria. E foi muito foda. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram, viu, velho? Valeu, cara. Parabéns a vocês aí pela evolução. Pra nós, acho que é motivo de muito orgulho. Vocês terem começado praticamente do zero. Conhecido o esporte esse ano. Por mais que tivesse gente já. E pilotos, né? A gente pode dizer assim, pilotos hoje. Porque vocês estão extremamente dedicados. Cada vez melhorando mais. Tá muito legal. Tenho certeza que o ano que vem todo mundo vai estar mais competitivo. E o campeonato vai ser melhor ainda. Tende a crescer muito mais. Se Deus quiser aí, Tuquinha. O que você achou desse campeonato aí? Achei legal demais. Eu, pô, fico super feliz. Saber que a gente consegue ensinar tão bem. Eu não sabia nem andar de kart, né? Então foi uma evolução bem grande. Apaixona a gente que jamais imaginei viver, cara. Foda, foda demais. Foi uma honra participar disso, cara. Muito obrigado. Chega aí, Albany. Vem falar aqui também. Cara, foi muito louco. Foi uma das melhores experiências do ano participar dessa Copa. Conheci um monte de gente maneira. A gente se apaixonou por um esporte novo. E ano que vem a Copa Star vai voltar mais forte ainda. E eu também. Amém. Toma essa. Um beijo. Mas só aqui foi bem taco. E aí, Bruno. O que você achou? Fala aí. O que você quer que eu fale? Do campeonato, cara. Uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida até hoje. Girando o cantar e surfar. É o kart. Tá ali, ó. Aparelhado. Tamo junto. Ano que vem? Ano que vem, né? O Lulu vai perder de novo. A gente tá aí pra ganhar do Lulu, gente. Tá? O Lulu perderam. A gente tá feliz. É isso aí. Obrigado, gente. Olha o Davi. Olha o Davi. Isso aí, gente. Muito obrigado aí por terem acompanhado o vídeo. Valeu o cara da cabeçada, né? Valeu o cara da cabeçada. Valeu o cara da cabeçada. Valeu, gente. Até o próximo. Até o ano que vem com a Copa Star. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Tamo junto pra caralho. Foi emocionante demais. Com a troféu só hoje. Aí, maluco. É nóis. Beijo, gente. Foi foda. Obrigado.